Bem-vindos ao estúdio do Ciência Todo Dia. A gente hoje tem dia de gravação e eu tô muito animado pra mostrar pra vocês pela primeira vez como que é um dia de gravação aqui no estúdio e como as coisas funcionam. Hoje é um dia especial porque a gente vai fazer uma gravação inteira de shorts, que são aqueles vídeos de um minuto que agora eu comecei a postar no canal todo dia. Ciência Todo Dia, minhas piadas cada vez melhores por causa dos shorts. Tá bom, essa parte a gente corta do vídeo. Enfim, eu queria mostrar pra vocês o foguete que me permite fazer esse tipo de coisa. Essa máquina maravilhosa aqui, venham, sentem-se na mesa comigo, porque hoje a conversa vai ser fantástica. Esse aqui é o ZenBook 14X OLED Space Edition da ASUS e honestamente eu tô simplesmente apaixonado por ele. Eu tenho usado ele pra fazer as gravações de shorts por alguns motivos e um deles é que eu sempre vou estar escrevendo. Porque como agora, na minha vida inteira, eu sempre escrevi vídeos de longa duração, tipo 10 minutos, 15 minutos, que envolviam muita pesquisa, muita coisa. Só que a minha vida mudou bastante desde quando eu comecei o canal e hoje em dia eu viajo bastante. Inclusive, daqui a mais ou menos meia hora eu tô indo pro aeroporto. Eu preciso ter algo leve e compacto que vai dar conta do trabalho. E é nisso daqui que eu encontrei essas capacidades. O principal desafio de gravar uns shorts, que eu não tinha quando eu gravava vídeos, é que nos vídeos eu tenho 10, 15 minutos pra falar de alguma coisa. E geralmente os artigos que a gente usa pra se embasar no que a gente tá falando, tem 20, 30 páginas. Então, agora, gravando shorts, eu preciso meio que condensar essas 20, 30 páginas em um minuto de fala. E como eu faço conteúdo de ciência, eu não posso perder informação, eu não posso também passar nada impreciso. Então tem que ser tudo muito meticulosamente feito, de uma maneira extremamente precisa, com uma linguagem certeira. E acreditem, isso é um desafio que me mantém acordado hoje à noite. Agora, talvez alguns de vocês perguntem, por que um Zenbook? Eu preciso de uma máquina que me inspire sempre que eu olho pra ela, porque é assim que meu cérebro funciona, eu trabalho com criatividade. E eu vou dizer pra vocês que é muito difícil de não ficar inspirado olhando pra um Zenbook que foi feito inteiramente com temática espacial, que é a minha maior paixão na vida. Escrever é uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida. Só que outra coisa que eu também tenho muito prazer e que me dá ideias pra escrever vídeos, é assistir vídeos de outros criadores que eu amo. E com essa tela OLED as cores ficam tão vivas e a imagem fica tão brilhante que chega a ser prazeroso de ver vídeos. E eu tenho que às vezes me controlar pra parar de ver vídeos e voltar a escrever, porque senão eu não consigo completar o que eu tenho que completar. Só que além de escrever os shorts nesse Zenbook, a gente também edita eles nesse mesmo Zenbook Space Edition e ele sempre dá conta do recado. E novamente, isso é muito importante porque eu tô sempre em viagem, eu tô sempre fora de casa, indo de casa pro estúdio, eu preciso de algo portátil que seja poderoso e dê conta. E por causa do processador Intel Core i7 de 12ª geração aqui dentro, eu sei que eu vou dar conta e eu sei que eu não vou ficar pra trás. Agora com a gravação dos shorts feita, eu vou passar vocês pro Johnny, que sempre edita os shorts e todos os shorts que vocês estão vendo no canal, todo o Reels no Instagram ou o TikTok do Sense todo dia, passou pelas habilidosas mãos de editor dele e ele vai falar um pouco mais pra vocês sobre como funciona o workflow nesse Space Edition. E aí pessoal, eu sou o Johnny e eu sou o editor oficial de shorts do Ciência Todo Dia. E se você quiser saber como que é feita essa parte criativa, vem comigo que eu te mostro. Então esse aqui é um modelo de como nós trabalhamos aqui no Ciência Todo Dia, de como eu trabalho. Os shorts, nós gravamos sempre ele em grandes arquivos em que eu vou cortando e colocando as imagens. E como o Pedro é um cara bem exigente, todo dia, todo short ele pede umas 15 alterações, tem que sair perfeito. Eu tenho que estar sempre exportando, exportando e reexportando. E agora, com essa máquina aqui, nunca mais passei por nenhum perrengue. Eu exporto, eu reexporto, não tem problema nenhum. Porque sai rapidinho, ó. Tô estoque tá pronto. Ó, coisa boa. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Valeu, Asus. Obrigado por vocês. Muito obrigado, Asus. Espero que vocês tenham gostado desse gostinho de como que é um dia de gravação aqui no Ciência Todo Dia, principalmente de shorts, que a gente produz bastante. Fazer um desses por dia não tá sendo fácil, mas tá sendo bastante divertido. Eu rio bastante fazendo as piadas nesses vídeos. Toda nova linha de produtos da Asus tem tela OLED. Então, é só você encontrar o que melhor se adequa aos seus resultados e aos seus usos que você vai querer fazer pra eles. O meu preferido é o Space Edition, porque como eu disse pra vocês, a temática de espaço me deixa inspirado. E como eu viajo bastante, e ele é leve, eu posso levar pra qualquer lugar. E o processador Intel Core 7 de 12ª geração aqui dentro e me permite fazer o que eu quiser. Sem exceções, ele vai ser sempre o meu Zenbook de escolha. Depois de experimentar uma tela OLED pela primeira vez, não tem volta. Nenhuma outra tela que não seja OLED vai ter graça. Muito obrigado, Asus, por ter feito o notebook com tela OLED e, ao mesmo tempo, com temática espacial. De verdade, eu sou uma pessoa mais feliz agora. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.